Já colocaram olho grande em você? Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou sacerdote de Umbanda, no Templo Espiritualista Ruanda, casa localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Bem, hoje vamos falar sobre olho grande e olho gordo. Já colocaram em você? Essa é uma questão muito corriqueira na Umbanda. Quem nunca ouviu falar, ou na linguagem popular, sobre olho grande? Olho grande ou olho gordo é quando alguém acaba desejando algo que é seu, é quando alguém tem o sentimento de cobiça por algo que você seja detentor. Às vezes pode ser algo material, pode ser até um comportamento que você tenha, e dizem que é olho de seca pimenteira, essa pessoa tem um olho grande muito forte. No entanto, quando a gente para para pensar nesse aspecto, tem pessoas que andam com patuais, com defesas energéticas, com amuletos no geral, para defender do olho grande, do olho gordo. É claro que esses patuais, eles têm valia, porque eles são imantados energeticamente pelos guias. Uma das coisas muito comum, popularmente conhecida, é o uso de olho de boi, que é uma semente, oriunda de uma planta, e as pessoas colocam um par, dois olhos de boi, dentro de um copo com água, atrás de uma porta, numa casa, num comércio. Geralmente, nos terreiros, tem firmezas utilizando o olho de boi, em assentamentos, em fios de conta de entidades, de boiadeiros, pretos velhos e outras linhas, levam o olho de boi nas suas firmezas de defesa energética. Então, essa semente, energeticamente, ela é válida. No entanto, a maior defesa que pode acontecer, é a defesa do nosso mental. De nada vai adiantar você andar com vários olhos de boi pendurados no pescoço, ornado de semente de olhos de boi, e não conseguir se defender mentalmente de qualquer malquerência, de qualquer cobiça, de qualquer magia. Então, nós temos um campo energético. Esse campo, ele pode, em alguns momentos, nós podemos baixar a guarda dele por comportamentos equivocados, por maledicência, por momentos de lamentação, por momentos de raiva. Está vendo que são os sentimentos mais adversos, podem gerar varianças no nosso campo energético. E, com isso, a gente tem o desafio, a todo instante, de deixar a nossa energia mais elevada possível. Porque, imagina o seguinte, você tem ali um campo de proteção. Será que todo mundo que deseja algo contra você pega, será que essa pessoa é tão forte assim, que Deus seria esse? É algo que a gente deve refletir. E o nosso pensamento positivo, a nossa fé, a rotina diária, da prática da prece, da oração, ao se levantar, antes de dormir, diante de algum momento difícil que você vai atravessar, ajuda a gerar essa imunidade espiritual. Então, por exemplo, você sabe que você está indo para uma reunião familiar e vai ser um momento difícil, oferta uma prece, pede a Deus a proteção, pede auxílio aos mentores espirituais, pede para que o seu campo esteja reforçado. Se você vai em um lugar que você sabe que é mal assistido, peça que o seu campo energético esteja blindado dessas energias danosas, sendo que para alguns é até mais fácil visualizar, visualiza um campo de força em torno de você. São mecanismos, são formas, mas a elevação do pensamento, a elevação moral, o uso da prece, ela vai ter um efeito extremamente salutar em vários campos da nossa vida. Então, ao invés, eu já vi gente chegar no terreiro falando assim, ah não, eu estou assim por conta de olho gordo que me colocaram. Se acontece isso, se você teve uma baixa energética e aconteceu ali a entrada de uma energia como essa, algo você tem a aprender. Tudo na vida a gente tem a oportunidade de aprender com aquela situação negativa. Então, a partir de agora, faça diferente. Se você tem essa rotina, ah, vivo com olho gordo, vivo com esse tipo de demanda espiritual, tenha um comportamento diferente. Isso pode ajudar muito ao seu campo de proteção. Não adianta só você ir no terreiro para tirar o olho gordo. Você vai lá e tira o olho gordo, se você não gera uma proteção energética, uma transformação do seu comportamento, vai voltar a acontecer. Então, fica essa dica para todos vocês aí sobre olho gordo. Coloca aí embaixo o seu relato no comentário, manda uma dica de vídeo que nós vamos ter o prazer de atender. Tá bom? Deixo então, peço também o apoio de vocês para se inscreverem no canal, para compartilharem esse conteúdo, deixarem seus comentários. Até a próxima para vocês. Tchau, tchau pessoal! Tchau!